E qual é a melhor forma de passar pelo isolamento? Bem, obviamente, vocês já imaginam que eu vou falar que a melhor forma é treinar. Já que você está em casa e a maior desculpa que eu sempre escutei é Ai, Jô, eu não tenho tempo para treinar. Ok, agora você tem tempo. Então, com certeza, alguns já vão dizer Ah, mas agora eu não posso ir para a academia. Ou eu moro num lugar muito pequeno, o espaço é reduzido. Não tem problema. Bom, eu vou começar a subir os meus treinos que eu estou fazendo durante a semana e vou tentar gravar os treinos que eu estou fazendo com alguns alunos de personal. Como a academia onde eu trabalho fechou, a equipe de atletismo também. Eu estou enviando treino para os meus atletas fazerem em casa e estou pegando alguns alunos de personal agora que eu estou com mais tempo livre para dar treino na garagem, no corredor de casa. Então, eu vou te mostrar aqui qualquer espaço com um mínimo ali de direcionamento. Dá para fazer um treininho legal e não ficar parado. Não dá para deixar toda essa situação e esse vírus acabar com a nossa vida. Muito pelo contrário. A gente tem duas formas de ver o que a vida nos proporciona. Como oportunidade ou como punição. A punição, ela só vai acontecer se você deixar. A oportunidade, ela vai acontecer se você criar ou se você abraçar ela. Mas a vida é isso. Todo dia que você acorda é uma oportunidade. O que diferencia é se você conseguiu aproveitar ao máximo essa oportunidade ou não. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade. Criar novos hábitos saudáveis. Treinar bastante. E eu vou colocar no finalzinho aqui o vídeo que eu fiz. Eu quis treinar no corredor de casa. Vocês vão ver que é um espaço super reduzido. É o corredor e a porta de casa para cima. Utilize ali uma área externa. Ou metade externa, metade não. Como vocês vão ver. Durante a semana eu vou tentar subir uns treinos sem carga nenhuma. Para ficar mais fácil de você replicar ele. Então, vamos lá pessoal. Eu vou tentar subir durante essa semana alguns treinos. Como esses que eu fiz. Você vai ver o espaço super reduzido. Vou tentar usar espaços diferentes aqui de casa. Vou montar um circuitozinho aqui para correr. Mostrar para você que dá para fazer uma pistinha dentro de casa. Dependendo da forma que tem a sua casa. E aí você vai conseguir correr dentro de casa. Não é o ideal. Claro que o melhor é usar o espaço aberto. Tudo. Mas tem muita gente que precisa estar o tempo inteiro ali perto do computador. Então, ah, Johnny, eu não posso sair para ir treinar em uma rua, em um parque, alguma coisa. Apesar, não sei nem se tem parque mais aberto. Mas eu não posso sair. Então, vou ter que treinar dentro de casa. Sem problemas. É aquilo que eu falei. Você tem a oportunidade. A forma que você vai abraçar essa oportunidade. O que você vai fazer com ela. Quais soluções você vai encontrar. O que define como você vai passar por isso. Tudo bem? E no que eu puder ajudar. Estamos aí. Vamos passar. Vamos vencer toda essa situação. E importante. Depois que tudo isso acabar. E vai acabar. Leve esses hábitos novos que você está criando para a sua vida. Hoje você vê que, mesmo você estando dentro de casa. Ai, Johnny, eu estou dentro de casa. O Jim... E vamos continuar aproveitando as oportunidades que a vida dá. Certo? E é importante outra coisa. Não adianta nada a gente aproveitar essa oportunidade agora. E amanhã não criar novas oportunidades. O vírus vai passar. Isso vai acontecer. E aí depende de você criar as novas oportunidades. Ai, Johnny, mas agora eu não estou com o tempo disponível. Não estou mais em casa. Mas lembra que eu falei? A oportunidade depende muito de você também. Cria essa oportunidade. Cria esse hábito. Você vai ver. Você vai colocar em prática. E vai falar. Poxa, é possível sim treinar 20 minutos dentro de casa aqui. E 30, 40. Quanto tempo você estiver disponível. Treinar duas vezes no dia. De manhãzinha antes de sair. Quando você chegar. Mesmo com um período pequeno. Dá para treinar um pouquinho. O que seja. Sem muito material. Ou sem nenhum material. Então leve isso para a sua vida. Vamos tornar isso um hábito. Não só nessa. Toda essa situação do vírus. Que está acontecendo. Que você está isolado dentro de casa. Tudo bem? E bora lá. Vamos para o treino de hoje. O sonho levou ao trem. E o treino trouxe o suor. O suor me trouxe o cansaço. E o cansaço me fez melhor. Na melhora vi meu progresso. O progresso meu foco imponho. O foco foi meu caminho. O caminho me leva ao sonho. O sonho levou ao trem. E o treino trouxe o suor. O suor me trouxe o cansaço. E o cansaço me fez melhor. Na melhora vi meu progresso. O progresso meu foco imponho. O foco foi meu caminho. O caminho me leva ao sonho. Taxado de perdedor. Foi esse o fato que vivi. Quanto mais a vida bateu. Mais forte o golpe devolvi. Sem talento, rejeitado, lembro que aquilo doeu Queriam ditar meu caminho, quem decide isso sou eu A cada mais 500 chutes eu faço mil flexões O futuro é decidido por ações e decisões A persistência é um dom e favorece apenas poucos Se dei mil flexões eu acrescento mais meus socos Treinando não vi moleza, minha meta foi meu guia O foco só na vitória, fico até o raiar do dia Levado pelos meus sonhos, em mim mesmo tive fé Mesmo quando desmaiado continuava de pé Admito, nunca foi fácil o caminho por onde andei E das dores que suportei tantas vezes que já chorei O cansaço foi tão presente que...